Pelo amor de Susa Meneghel, que roupa é essa? Ai, papo! Essa roupinha não fui eu que fiz. Então, essa roupa é brilhante, shiny, golden star. Gostou? Gente, eu achei que você tá super parecida com a galinha pintadinha, só que menor. Fica quietinha, tá, querida? Que o destaque hoje aqui sou eu, então, Ferdi. Eu resolvi botar essa coisa assim, mais brilho, porque eu acho que tem muito a ver com o meu perfil. Tá. Eu tava mesmo querendo falar com você. Eu já sei em qual setor você vai ser o destaque. Ai, Ferdinando, você é o best friend forever. Pode encontrar comigo pra sempre. Você vai ser assim, o grande destaque... Ah, não, o grande não, que não combina com você essa palavra. Você vai ser o sensacional destaque da ala infantil. É o quê? Gente, eu não tô falando, é a galinha pintadinha tamanho P. Querida, arranhou o disco, não tem outra piada, não? Escreveram essa pra mim. A galinha pintadinha é azul, tá? Só pra te falar. Obrigada, mãe. E eu vou deixar vocês aqui com essa troca de amor maravilhosa e vou fazer os meus figurinos, com licença. Vocês sabem muito bem que nesse episódio, a única pessoa que pode ser rainha da bateria tem porte. Sou eu. Ah, meu amor, você tem porte, sabe de quê? De tamborim. Olha, eu vou arrancar o couro da tua cara pra fazer cuirca. Parou! Raças! Parem, raças! Que isso, gente? Velna, eu já escolhi o seu setor também. Por quê? Me conta, pede. Ué, não, eu já sei. Seu setor é você vai catando. Quando acaba o desfile, vai cair nas penas, entendeu? Pra você devolver pra suas amigas. Olha só, você vai ser a rainha de bateria. O quê? Viado! Eu não acredito, Ferdinando, toca aqui. Obrigada, obrigada pela confiança. Com Fer de Musa carnavalesco, a Acadêmicos do Mair vai ser consagrada campeã, tá? E, cuenda, cuenda, nosso enredo. A lacração do universo. Sabe o que vai ser a lacração? Quando a senhora está lá no buraco negro. Gente, ai... O que que ouve? Tropecei aqui na sua inversa. Eu só quero ver quem que ele vai botar pra compor o samba. Salve aí, Mestre Sanderson na avenida! Gavi Os Fiel! Gente, eu não acredito que ele botou um paulista pra fazer o samba. Aí, Jéssica, fica na miúda, hein? Já tô, né? Muito ligado. Que é o seguinte, São Paulo também tem samba, hein? Salve, salve, a Dona Irã Barbosa! Vai, 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 vai... Faz carinho, faz carinho, faz carinho... Gente, essa música é maneira, faz carinho no cu, adoro! Ai, que horror! Olha só, Sanderson, como é que ela é invejosa, cara. Sabe por que ela tá falando isso tudo? Porque eu vou ser rainha de bateria. Merecido. É uma bateria na sua cara. Cara, já, já. Olha aqui, não chega perto não, hein? Quem vem de baixo não me atinge, muito menos quem vem de bem baixo. Dá licença. Dá licença. Educação. Cara. Cara, a Ferdinando tá sendo muito escroto comigo mesmo, entendeu? Vou te falar. Cara, Sanderson, ele não tem coração. Ele me odeia, sabia? Não, não, não tem nada a saber. Eu odeio, eu odeio. Não, o Ferdinando é generoso, ele tá me dando uma oportunidade, tá confiando no meu talento, inclusive me pôs ali, ó, na parceria do maior nome, revelação da música popular brasileira do momento. Gente, ó. Cara, quem será essa revelação do momento? Só quero ver. Maicon Magia, a grande revelação da música brasileira. Gente, que revelação, garoto? Você não compõe nada, não compõe samba. Caraca, chubiruba, eu mal cheguei, você já tá tirando onda com a minha cara? Tô. Mas fica você sabendo, tá? Que eu acabei de ser indicado aqui pro prêmio Nobel de Axé Universitário pelas minhas composições, tá? Ah, pode ficar tirando onda, tira a onda aí com a minha cara que eu transformo em música. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Uh! Gente, revela samba, né? Olha, vou te falar uma coisa, gente. Se Ferdinando botou vocês pra compor música, imagina quem que ele botou pra fazer a alegoria, né? Ah, tá bom. Fresh, 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 bom dia, galera, bom dia. Vocês não têm noção das ideias que eu tô tendo pra alegoria, carro alegórico, tudo isso, fantasia, etc. Gente, mas Erickson não consegue trocar uma lâmpada sem queimar toda a fiação. Bom dia pra você também, Jéssica. Cara, eu duvido, vai ter curto-circuito com certeza na avenida, hein? Passou as queimadas. Bom, vamos que não é só. Vamos que vamos. Vamos. Mas vamos feliz, né? Vamos. O pinto de meu pai, meu pai, que eu te guardaria da vizinha. Já procurei... Esse não é mais? Já procurei no esse dia. Esse pinto não é mais. Nossa senhora. Tocando num tom, cantando no outro. Derrota mesmo, gente. Mas o Ferdinando vai ver, tá? Eu sou vingativa. E se eu não for rainha da bateria, meu amor, ninguém vai ser, tá? Porque eu sou igual Suzana Vieira, meu amor. A gente é poderosa. Mais poderosa que a gente sabe quem? Só Deus. Setor 1. Gente, vamos trabalhar? Vamos suar esses tanquinhos? Tira a camisa, vocês não estão com calor, não? Na verdade, eu estou achando que está chegando uma friaca por aí. É, eu vi até que ia levar. E aí, eu sou péssico, o negócio de frente fria. Bate uma venda, já pega uma gripe rapidinho. Tem que ter cuidado. E chatos, sem graças. Mas tá bom, vamos começar. Vejinho, para ter noção do tamanho da encrenca que eu estou me metendo, qual é a sua ideia? Por exemplo, você sabe que o último carro é aquele carro principal que dá o grande final, que dá o recado final para o público? O que você pensa nesse último carro? Eu vim de destaque, ué. Como o rei só, o astro maior. Imenso, impossível não ser visto. Ah, então esse problema já está resolvido, né? Está por fora, meu amor. Estar aqui no carnaval eu vou estar com o percentual zero de gordura. A barriga vai estar como? Negativa. Ferdinando, você falou isso, me deu um negócio aqui que as ideias para mim vêm como um relâmpago. Eu imaginei você no final sendo dependurado de cabeça para baixo igual uma diva linda, assim, no fundo, cheio de porcurina. Você fica me seduzindo, né, seu louco? Você é um louco, Rafael. Parou de me seduzir, seu louco. E você também. Está gostoso. Bom, se é isso, está resolvido, então. Nós vamos precisar, assim, para erguer o Ferdinando, dois cabos de aço, ou um drone, aquele estilo militar, está ligado? Ou dois carvalhão, né, que está aí também. O que é que foi? Machucando sua inveja. Estou chocada que você está aqui, você mesmo. Sou eu? Meu Deus, maravilhosa, tudo ótimo. Gente, olha quem está aqui, Viviane Araújo. Cara, a gente é amiga muito tempo. Oi, como você? Cara, a gente é muito best. Gente, hashtag, pirei. Pronto, ei! Chegou. Parou de palhaçada, pá de tretagem com a garota. Ela veio aqui para dar uma mexida nessa bunda dela. Gente, então, perfeito, Vivi, eu super entendo de sarrar a bunda no chão. Jura? Jéssica, fica quietinha, quer que você seja só uma vigilvante, tá? Você é só isso. Você vai ver que é mexer a bunda no chão. Vamos embora mostrar para ela o que é mexer a bunda no chão. Oi, Vivi! Ai, eu preciso ser sua discípula, seu atrendiz, tudo. Me conta. Pode? Conta o quê? Eu, eu sossega. Fica na sua quietinha, que eu vou falar para hoje, para a pensão inteira, o que é que Vivi vai fazer aqui. Quer vai tombar, gerar, quer vai tombar, mesmo. Acabar com tudo, meu amor. Acabar com tudo. Bora me arrair. Quer quietinha? Vamos, rainha. Ela, ai, meu Deus, tem só que fazer dieta para chegar no meu corpo. Mas tá bom. Gente, contar uma novidade para vocês. Cara, eu estou com um feeling, assim, não sei, que diz que Viviana Araújo vai botar pilha para eu ser rainha de bateria. Gira essa ponta. Segura um. Tudo bem? Francamente, dona Jô, o Ferdinando se perdeu, virou um tirano, parece que estão indo as cravas do Meia. Tá horrível isso. Não, ele está tirando o meu corpo. Daqui a pouco eu vou criar o bloco, me ressuscita porque eu tô morta. É uma coisa horrorosa, parece uma quarta-feira de cinzas constantes, eu preciso de uma folga, entendeu? Que folga, meu filho? A gente tem que fazer uma greve, porque o Ferdinando não tem direito de tratar a gente assim. Vamos nos organizar e vamos fazer uma greve. Gostei. Gostou? Bora lá, vamos fazer greve. É greve, não é não? É greve. O que tem que saber quando fizer? Obrigado. É. Peraí, mano, tive uma ideia agora, tipo assim, tá, manda. Escravos do samba, samba vai pra caramba, tira, põe, deixa o Ferdinando ficar sem samba, sem enredo e sem mina pra pegar. Sem mina pra pegar, Maicão? Você acha que o Ferdinando vai querer catar uma mina no carnaval, mano? Se liga. Nem fora do carnaval. É, então, mano, pelo amor de Deus. Tava pensando em alguma coisa assim com o Meyer, tá ligado? Tipo, escravos do Meyer. E aí, o que que rima assim com o Meyer? O Zéia? Zéia? Que coisa de Zéia? Vocês ainda estão trabalhando aí? Gente, na boa, cara, eu vou falar uma parada pra vocês, desistam, entendeu? Vocês não vão conseguir satisfazer o Ferdinando, ele tá impossível. E o Ferdinando falou que nós temos que entregar o samba ainda hoje. Não, ele tá muito carrasco. O senhor é o meu carrasco. Bota carrasco nisso, cara. O que que é isso, gente? Carnaval é alegria. Mas virou o quê? A escola de samba da ditadura. O que que é? Ih, posso saber que o Bafafá é esse? Pode saber que você é um golpista? Você tá um tirano. Vocês perderam a noção do perigo, dona Joca, cadê os figurinos? Não fiz, nem vou fazer, amor. O que que é isso? Um motocinho? Ô, Ferdinando, olha só, se você continuar assim, você vai perder a sua musa também, tá? Amor, a minha musa sou eu, tá? Você tá pensando que carnaval é oba-oba? Claro, carnaval é oba-oba, sim. Se tem uma coisa de carnaval, é oba-oba. É o quê? É um oba-oba. É um cheiro aqui, um oba-oba. É dar um perdido na namorada. Isso que é carnaval. É o seguinte, Ferdinando, se você não tratar nós bem, não vai ter mais carnaval. Vai ter carnaval, sim. E vai ser nota 10 em todos os quesitos, tá? E que entre por essa porta quem ousar me parar. Cheguei, cheguei chegando, vai cansando a sua boca. Fiquei sintando, eu quero mais, é que se espantar. O que ninguém vai estar no dia. Não, não, não. Pera aí. Não, não, não. Não, 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 não. Tá vendo aí? Vim pra contar pra vocês que o nido do Seraciano vai vir como? Aqui, ó. Caraca, gente, é Viviane Araújo. Hã? Viviane Araújo, tô acreditando, cara. Quantos anos que a gente... Tá lembrando de mim, né? É, a Vovázona... 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 Ah, dá um beijo aqui. Olha, seja muito bem-vinda à minha pensão, querida. Obrigada. Eu tô chocado que Viviane Araújo é amiga da Vovázona. Fala pra ele, Vivi. Fala pra ele. Terezinha, parceira dos tempos de Birita, Farra e Perdido no Morro do Serol. Não é não, Terezinha? Opa! Vale, foi. As que comandam, vou no trá, trá, trá e acelera, é. Trá, 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 e as que comandam, vou no... Pelo amor de Deus, mano. Não, tá? Sai fora. É, Viviane, tudo bom? Tudo bem? Com todo respeito, muito prazer. Prazer. Meu nome é Sanderson, faço as correrias aí de motoboy, tá ligado? Se precisar de alguma coisa, é só bater um fio, trocar uma ideia comigo. Beleza. Bate aí que nós conseguimos. Ô, Sabor, chega, vai! Eu, hein? Palhaçada. Prazer, Viviane, tudo bem? Prazer, tudo bom? Prazer, que eu tinha um de Vivi, tudo bem, eu tinha um de Vivi. É tudo resolvido. Eu sou o Michael, sou cantor, compositor, instrumentista, bailarino, e... principalmente, etc. Ô, já deu, já falou, rala, sai voado. Vivi, com licença, muito prazer, Ericsson. Oi, Ericsson. Eu sou Ericsson mesmo, você pode me chamar do que você achar melhor. Você olhou pra mim e quer falar algum... Oi! Ai, minha caceta! Ai, daqui! Gente, vocês já conheceram Viviane Araújo. Cara, a gente é muito amiga. Sei lá, desde que nasceu, sei lá, na barriga. Cara, a gente é best friend, saca? Fiquem quietinha. Caixa a boca. Vem aqui pra avisar pra vocês que esse ano, como eu falei, o Lido do Céu, ela vai vir como? Aqui! E convidei ela, Viviane Araújo, vai vir como nossa rainha de bateria. Cara, eu não tô acreditando nessa rasteira. Rasteira em mim, né? Sua monstra, sinistra. Eu sabia que você era baixa, mas eu sabia que você conseguia ser mais baixa que Jéssica. Gente, cara, na boa, com Viviane Araújo de rainha de bateria, eu não tenho nem como eu competir. Quer dizer, mexeram comigo, meu amor. Eu jogo pesado. E bota pesado nisso, né? Olha só, eu quero aproveitar, deixar bem claro também, que quem quiser vir desfilar na Unido do Céu que vai vir aqui, pode vir. Pode vir, gente. Pode vir. É, é... 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 Vem, vem, vem. É... Vem, que... Eu vou, eu vou, eu vou. E Jéssica também. Isso aqui é minha comadinha. Isso aqui é minha comadinha, meu fechamento. Isso aqui é minha comadinha. Infelizmente, o Ferdinando não deu opção pra nós. E deu tilt geral. Nunca imaginei que um dia eu ia, entre aspas, virar casaca. Ah! Sem equipe não tem carnaval. Seus hipócritas. Meu esplendor tombou. Minhas penas de fazão molharam. Ah! Chora! 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 Não roiga! Não roiga! Chegou a hora! Faz-me devagar! Pode chorar! Pode chorar! Chora! 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 O barracão caindo! Dá licença. Quer terminar de destruir o meu carnaval, é isso? Que isso, Bi? Eu vi que você ficou chateada e triste. Eu só quero ajudar. Ajudar? Quem precisa de ajuda é você, né, linda? Por quê? Pra ser amiga daquela louca. Terezinha, a gente é amiga desde criancinha. É, a gente curtia junto, assim, ó, desde que era pequenininha. É, e no caso, ela nunca parou de crescer, né? Olha, eu já vi que com você não tem papo, né? É. Ferdi, licença. Posso falar com você? Combinaram aqui uma aula de sapateado em conjunto, é? Pra pisar mais ainda no meu ego rebaixado? Nada disso, Ferdi, não. Inclusive, eu vim aqui te dar uma mãozinha, porque eu tô com uma ideia ótima. Vivi, o que você acha de você me substituir como rainha de bateria? Mas eu sou já a rainha de bateria da escola da Terezinha. Mas não vai ser mais. Por que não? Porque eu que você, entendeu? Porque eu sou amiga da Terezinha desde a primeira temporada, quando eu nem falava português, entendeu? E eu preciso desse espaço, dessa fama aí, entendeu? Entendi, agora boa ação de Véu, né? Fica quietinho aí, olha só. Você tem duas opções, minha querida. Ou você aceita, ou você vai arranjar uma confusão comigo. Ah, meu amor, então a gente vai arrumar uma confusão, sim. É? Vamos arrumar um problema agora, sabe por quê? Porque Terezinha me ensinou a nunca fugir de um barraco. Que isso, racha! Racha! Parou. Desacuenda. Não vai fazer a Lili carabina, viado. Fica tranquilinha. É, Ferdi não tá certo, entendeu? Não vou baixar meu nível, não. Hum, invejosa. Sim, inveja, matasse, meu amor, tu fala, vai morta e enterrada. Ah, é? Eu tenho uma ideia muito melhor, entendeu? É de igual pra igual. Ah, é? Vou te desafiar. Vamos ver quem vai sambar aqui melhor. Quem ganhar, leva o cargo. Fechado. Que audácia. Vai lá, que vença melhor. Solta o seu beijão. Meu amor. O que eu tenho é pragar essa história Doar o aroma de café De 50 anos, toda a cor É esta caída, você vai no céu Dois de amores e saudades É minha agadinha e sabedoria Conceba o valor da tensão De rir de jogueiras, uma cor religião Gente, numa boa, cara Eu estou com uma fome Eu queria comer, sei lá, feijão com sorvete Goiabada com bife à parmegiana Ai, não sei, gente, sério Eu preciso comer alguma coisa Eu estou com muito... Cadê a Regineu, que não chega com esse exame? Ah, não falei Nem que eu revirasse esse deserto inteiro E eu ia encontrar uma farmácia pra você Missão dada, missão cumprida Toma Para de show, Regineu A farmácia é grudada aqui no palácio, aqui do lado Enfim, comprei um monte de teste pra você Porque vai que você está esperando um monte de neném, né? Então já vai... Obrigada Eu vou lá fazer o teste Vai lá, vai lá Mas olha, não precisa fazer isso com pressa também Você está nervosa Fica calma, gente Isso? Rápido Gente Ah, e aí? Ah Tracinho é negativo O xzinho é positivo Pois o meu deu é... Do exceto pra cima O que que é isso? Pelo amor de Deus Descifra pra mim, por favor Peraí Peraí, porque eu não consigo ler bula Nem em português Assim, em árabe Eu não vou conseguir ler Não sei, não consigo Como é que você fala com os cabelos, lindo? Camelês? É lá, lá, lá Eu falo lá, lá, lá Pronto Eu acho que eu então vou fazer outro teste Tá Pra, entendeu? Vou fazer... Ah, meu xílio, ajuda do meia Estava te procurando Ai, também Eu tava te procurando Aliás, na verdade Eu não tava te procurando Que presentes são esses? Pra mim? Que? Esse é para você Ai, obrigada Esse é para minha mamãe Que vai ser vovô Aham Esse aqui, pequeno Simba Para o nosso bebê Bebê? É Gente, que bebê Gente, isso aqui é gases Por favor Descifra aí O que que tá dizendo Esse resultado, por favor Ah, calma, princesa Deixa comigo Deixa comigo Deixa ver aqui Tem bolinha Tem também quadradinha E... Ah, triângulo Triângulo vai ter que refazer o teste Porque tá inconclusivo Gente, que merda é essa De inconclusivo Calma, princesa Não precisa ficar assim Nossa bebê vai vir com saúde Vai ser muito bem recebido Pela nossa família E eu já tenho uma ideia Vamos fazer uma homenagem Pra minha tataravó O nome da bebê Vai ser Omária Não existe isso Não existe o nome da minha filha Omária Já sei Posso botar o nome então Da minha mãe Terezinha Como assim? Peraí Não, gente Peraí Terezinha, mãe? É possível É Porra, a coisa é só a melhora mesmo Agora eu vou ter um filho Com DNA de Terezinha Não existe isso Eu joguei pedra na cruz Ah, calma, princesa Calma Não precisa ficar assim Eu não quero ser mãe Por que tanto medo de ficar grávida? Porque criança É um pé no saco Chora a noite inteira Acorda Pessoal que fica com a olheira na virilha Entendeu? Porra Criança é caro Caga o tempo inteiro Um cheiro de cocô horroroso De neném Tá? Outra coisa Mães não transam Ah, meu palácio Calma, meu palácio Vamos arrepender, meu palácio Vamos arrepender Vamos arrepender Humadir Desde que eu soube dessa história Que eu posso ser mãe de Humá Que tá com essa história na minha cabeça Que tá me dando uma fome Esse já é o terceiro tabuleiro de charuto Que eu como de abuzério Para de comer charuto Grávida sente fome sim Mas você não está grávida Comadir, eu tô enjoada Eu tô chata Eu tô fazendo xixi toda hora Eu tô com sono danado Se não é gravidez É ressaca Não, é loucura mesmo É loucura da sua cabeça Ninguém esquece que esteve grávida um dia Comadir, não é possível De ontem, olha só daquela hora pra cá Nasceu até uma barriga em mim Comadir, eu sempre fui seca Eu sempre fui chapada Peraí, Terezinha Que eu tô lembrando aqui Cara, você já esqueceu coisas Que até Deus duvida Tô me lembrando aqui O que, comadre? Lembra aquele dia Que tu comeu 89 coxinhas lá no Bola Preta? Pode ter sido eu mesmo Porque eu sempre fui ano grande Pode ter sido eu Então, você disse que tava o quê? Com crise Então Que você disse que tava com crise de apendicite E você simplesmente sumiu Eu, comadre? Você sumiu durante meses E quando apareceu Veio toda esquisita Confusa Terezinha Aquilo era crise de apendicite Ou era gravidez Quê? O quê? Digo eu Porque eu já fiz as contas aqui 10, 20 Bate com a idade do Omar Ai, meu Deus Não pode ser Ai, comadre, eu tô entrando E trabalho de parto Acho que eu vou parir aqui agora Ai, meu Deus do céu Para tudo Eu ouvi uma mãezinha dizer Que vai dar a luz Hã? Tô aqui pra ajudar Não, pode Tô perfeito Maravilhosa Não tem ninguém dando a luz, não Que isso? Que se eu fosse dar a luz Não seria com você Que se você fosse a parteira do meu filho Ele já é nascendo no golpe Imagina Eu não vou te ajudar Tem uma quantidade de mães imensas ali fora Querendo me ajudar Meu zap bombando E eu falei Vou ajudar a Tereza Eu vou ajudar a Tereza de Tabaté Eu tenho que te ajudar, meu amor Mas ó Não tem, neném E essa aqui ainda tá achando que é mãe do Omar Entendi Deixa eu falar com ela aqui então Tereza, deixa eu te falar uma coisa Senta ali Que tá no texto pra gente sentar ali Tá marcado Senta ali, gata Então, se você for mãe do Omar Significa que você vai ser o quê? Avó do filho de Jéssica Sendo assim, eu vou ter motivos pra te chamar de quê? De vovózona Vai querer? Você vai querer resgatar esse bordão? Eu jogo pra você Eu jogo pra você Vai querer ou não vai? Hein, vovó? Perdinando? Alguém já te mandou e a merda hoje? Minha senhora Não, vocês não deixam É só pra sair, gata Fala Gente, esperando a hora só pra falar tchau Sai, porra Mas olha só Eu fiquei todo arrepiado Menina, a gente tem que voltar, né? Menina, eu fiquei todo arrepiado com essa história, sabia? É! Eu fiquei Ah! Porque eu sou investigativa, você sabe, né? Você não é investigativa, meu amor Você é fofoqueira Eu sou conectada com as coisas Eu sou conectada com as coisas e me conectei aqui com vários assuntos Será que a gente não tenta descobrir como o Omar chegou finalmente aos braços de Abuzélio? Vamos tentar descobrir como ele recebeu o próprio filho Eu acho que aí tá a chave de tudo, Tereza É, viado? É Será que ele lembra? Pergunta, não custa perguntar, tá? Pergunta a ele Agora eu vou ter que ir que eu tô cuidando do chá Revelação de Jéssica Tô todo atolado É tanto chá, é tanta coisa de gravidez que eu tô sentindo até contração Isso é gases Agora a Paulinha encerra Aí, não fala nada pra ele Tá Desculpa Tereza Aconteceu alguma coisa? É bom que tu chegou aqui Porque nesses minutos Aconteceu várias coisas que eu chego que tá atordoada É que eu sou uma pessoa muito sensível Eu queria saber se tem alguma coisa a ver o fato de talvez você ser mãe do meu filho O Omar Não, claro que não Ah Claro que tem a sua anta Eu fiz o filho contigo e não tô se lembrando de nada, merda Então, eu tô aqui pra ajudar você a lembrar das coisas, tem que que ajuda? Então me ajuda Ó, vou falar No dia que eu tava lá catrancando com ela Ela tossiu, ela espirrou muito Ela começou a espirar na hora do catranco Você lembra disso? É, eu tenho uma renite de catranco E no dia que a gente ia catranco Atrás do banheiro químico Ela, ela saiu de lá e saiu pra comprar muita coxinha Ela comprou muita coxinha Você lembra disso? Ih, minha comadre falou que eu comi coxinha assim Mas ó Nós não somos mulheres de banheiro químico não Tá, meu amor? Pra levar a gente tem que levar num lugar maravilhoso Ah, continua É carnaval, né? Sabe como é? Aí, e ela também sambava muito Ela sambava como? Assim, ó? Ei! Ei! Ô José, me fala uma coisa Como é que era a pessoa que te entregou essa criança? Eu não lembro muito bem Só sei que era o homem que parecia o baiano do Tropa de Elite E não tinha um braço Esse homem sem braço era tisil Pelo amor de Deus Chama a Ferdinanda Ferdinanda! 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 Ferdinanda!